Você diz que estou enlouquecendo Confesso meu amor, não sei o que fazer Sempre fala que está sofrendo Mas também diz que sem mim não vale mais viver Você diz que quando é madrugada Passa a noite acordada querendo me ver Também fala que está com raiva Mas diz que vai ser só mim e que vai me entender Quero ser seu Deus